Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente, carioca, já entrando no ar. Semana de carnaval, hein? É isso aí. Vamos nos preparando. Por falar em carnaval, quem não se lembra das eternas marchinhas de carnaval? João Berkele nos trouxe um teatro lotado. Sala Badem-Pau, numa quarta-feira. Muita senhora, muito senhor, muita gente que lembra desse grande ícone da música popular brasileira. Estivemos lá, e muitas surpresas no palco. E Sina Moraes hoje invade aqui, ó. Ai, é muita marchinha, é muita energia, é muito colorido, é muita festa! Ai, gente, que espetáculo! João Roberto Kelly e suas marchinhas, e com convidados maravilhosos, especiais aqui, hoje, vão brindar essa noite com muita euforia, porque a mulherada, os homens, está todo mundo lá. João Roberto Kelly, eu falei, gente, já é um fenômeno, né? Não, eu fico muito contente com isso, e nós estamos aqui preparados para fazer um show gostoso, né? Meu querido Márcio está aqui comigo, é meu coração. Vamos pegar o Márcio aqui, está pensando que o Márcio... Isabela, também vou te pegar aí, amor! Prazer estar aqui com vocês! Gente, aqui é um espetáculo, eu estou assim, ai, pegando energia de marchinha de carnaval, de voz, de arte... Hoje, mas eu acho que o principal, hoje é um tributo a João Roberto Kelly, esse nosso ídolo, e eu tenho o maior respeito, hoje eu estou aqui com o meu coração em festa, pra homenagear, é meu ídolo, então é um ídolo nacional que merece nossos aplausos. E o melhor, o ídolo vivo, de carne e osso, porque não precisou aquele negócio, não, está vivindo assim. Estou bem, estou bem, graças a Deus. Ótimo! Saúde, forma, né? Falando em saúde, olha a cabeleira... Dos exércitos, aquele... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê, cadê, cadê Isabela? Quer pegar a Isabela? Isabela, vem cá, todo mundo, vem cá. Não, eu estou pegando a Isabela, está toda linda. Lá, olha, eu vi a sua reportagem, estava um espetáculo. Ai, obrigada, obrigada. Hoje eu vim assim com esse figurino de pastoreia, pastorinha, pra poder cantar, é uma honra estar aqui. Receber esse convite foi a coisa mais deliciosa dos últimos tempos. Vamos se divertir um bocado hoje, né? Com certeza. Qual marchinha que te marcou a tua época? Ah, todas. Um pedacinho. Todas. Eu acho que... Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? E você, Marcio? Mulata bossa nova caiu no haligari E só dá ela Ei, 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 ei A passarela São tantas outras Quantas marchinhas você já compôs, você lembra? Eu não me lembro não, agora de sucesso a gente lembra que foi aí umas 15, 20... Mais! Sei lá, não vamos exagerar, não vamos exagerar, não, mas foi tudo muito bem, né? Porque a marchinha entrou na minha vida com muito carinho, e eu tenho muito carinho pela marchinha, viu? Acho que a marchinha é o ritmo ideal pra você brincar no carnaval, né? Porque o samba você tem que fazer em passo, não sei o que e tal Marchinha você vai lá na... É descontraído É descontraído, e vai, né? Agora uma pergunta que não deixa calar Um passarinho me contou que houve uma marchinha agora esse ano Que tá se estourando em todas as redes sociais Que eu acho que você, você... Vem cá Ela... Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, que eu quero todo mundo aqui Vem cá, Fernando Henrique Todo mundo não, não sai não Não, mas eles é que são... A Manu Santos Manu Santos Vem cá, Fernando Henrique Você participou também do vídeo Participou Vem cá, vem cá Eu queria lembrar de uma marchinha que ninguém cantou aqui Israel, Israel Uma canção, uma lágrima Israel Emilia Borba Desculpa a interrupção Imagina, não É a marchinha que tá bombando no momento Que eu não sei porque que tá bombando Eu não entendi muito bem Até agora sou loura, tenho problemas De interpretação Vamos lá, na marchinha Alô, 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 Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Eu roubei, eu roubei, eu roubei Eu roubei Eu não estou preso Eu não fui preso à toa Mas no fundo não há quem escape De uma conversinha boa Mas não tem Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Alô, 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 Gilmar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Eu roubei, eu roubei Não estou preso à toa Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa Essa é a marchinha que tá Simplesmente viralizando Já viralizou Nesse Brasil Quissá fora Porque já tem Já recebi de volta Enfim Gente carioca invadindo a sua casa Com que há de alegre Feliz Leve E entretenimento João Roberto Kelly E as marchinhas E hoje Vocês acompanham com a gente Essa matéria Porque Tá bombando Bem, eu tô aqui Com uma das intérpretes Da marchinha Alô, alô, Gilmar Que é a Manu Santos Essa morena Bonita Simpática Sorridente E tem uma voz Maravilhosa Manu Olá Boa tarde Boa noite Bom dia É um prazer Que bom Bom, Manu Há quanto tempo você canta? Eu canto há 17 anos Em 2006 Eu comecei a cantar com Kelly E o primeiro show Que a gente fez Foi na sala Láu surgiu Em Copacabana Aqui em Copacabana E foi um show lindo Assim Porque o Kelly Não é só Marchinha de Carnaval O Kelly tem Canções românticas Lindas Que foram cantadas Por Elisete Cardoso Elza Soares Elis Regina E por aí vai E o que você mais gosta De cantar dele? Bom, além da música Que ele fez Pra mim Que é Hoje Eu Acordei Claro Ah, então canta pra gente Canta Canta O amor O amor que eu jurei Pros amigos Que tinham esquecido Que ia descartar Amanheceu colado Hoje comigo Precisei o seu abrigo Quem quiser vai sorrir E me gozarai Enfim Coisa linda Malu Nossa Essa música é lindíssima Tem mistura Tem outras músicas Do Kelly E fora os marchinhos De carnaval Que a gente conhece Joga a chave Joga a chave Meu amor Chateia Por favor Joga a chave Meu amor Chateia Por favor Tem outra já Vamos jogar outra Então aproveitava É, deixa eu ver Mais uma Ah, Mulata Boça Nova Né, Mulata Boça Nova Caiu no raligali E solda ela Iê, 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 iê Na passarela Amor, até aproveitei Tô abusando Tô mandando Bole, bole, bole Gatinha Bole, 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 bole Gatinha Bole, 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 bole Gatinha Bole, bole, bole Alô Gilmar também Tem um índio Tem a música do Ele tinha feito uma música Do Bin Laden também Bin Laden Quá, quá, quá Aonde que você está Nossa Enfim O Kelly Ele 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 é temporal Né Então assim Ele tá Além De quem Né Eu Recente tava perguntando Quero que você tá fazendo Tá acontecendo tanta coisa Não sei que você tá parada Ele Não, tô escrevendo E ele realmente tá escrevendo Então ele não para Não para Tem sempre uma música nova Bom Manu Esse carnaval você vai estar Cantando em algum lugar Em algum bloco Por enquanto Eu estou fazendo um show Com o Kelly Estou preparando Alguns vídeos Amanhã eu estarei gravando Com o Du Que eu faço parte do Du Manu Santos e Tuca Alves Um show Deu vontade Nós vamos gravar alguns vídeos Colocar no Youtube Fizemos vários shows E tem meu trabalho solo também É só entrar lá no Youtube Pesquisar Manu Santos Que vocês ficam por dentro Dois díscos lançados Nossa Alegria Manu Santos Visita Magno Mello E é isso Isabela Bicalho Isabela Bicalho Eis uma cantora lírica? Olha, não Essa foi uma boa pergunta Não, mas eu já estudei Técnica de lírico Já durante um tempo Mas não, agora não Canto muita música popular Tô cantando o repertório Da Elisete Cardoso Então tô trabalhando Digamos assim Reimbocadura Como a gente fala No canto Bem popular Bem popular O que mais te agrada Em termos de canto? Que tipo de música Você gosta de cantar? Ah, eu gosto de cantar tudo Gente, eu acho que hoje em dia Eu gosto de cantar tudo Eu fui uma adolescente Meio preconceituosa Não gostava disso Daquilo, daquilo outro Agora Eu gosto de tudo Da música eletrônica Do funk MPB Música clássica Eu canto muita música antiga Canto Erivelto Martins Ari Barroso Noel Rosa Xinguinha E por aí afora Então eu gosto de De navegar por vários mares Pra você O que seria um desafio Agora em 2018? Bom É um desafio Agora É estrear o meu espetáculo Em homenagem a Elisete Cardoso Comemorando 50 anos Do espetáculo que ela realizou No Teatro João Caetano Junto com o Jacó do Bandolim E o trio O trio Dela Então eu acho que esse é Meu grande desafio Esse ano Os saborosos Vão progredir Vão progredir Vão progredir Vão progredir Vão progredir Vão progredir Recebi O convite Pra cantar Em homenagem A João Roberto Kelly Eu falei Isso não é um convite Isso é um presente Porque o Kelly Faz parte Realmente do melhor Da nossa música popular brasileira Essa música que a gente ama Márcio Gomes Quando eu me lembro Que o Márcio Gomes Cantou com o Calbi Peixoto Eu fico arrepiada É pra mim também Um prazer Um capítulo da vida Fantástico Eles são minha escola Ângela, Calbi Nelson Aguinaldo Timóteo Aguinaldo Raiol Essa gente que cantava Que cantava E que canta Demais É a escola da música popular brasileira Uma pergunta que eu vou te fazer 2018 Qual é um desafio pra você O desafio eu não sei Eu sei que projeto Eu lanço em 2018 O meu DVD Que eu gravei no Teatro Municipal Foi lindíssimo Foi graças a Deus Foi um acontecimento na minha vida Comemorando já 20 anos de carreira Uma carreira Começou assim A minha carreira assim Eu não sou um artista Eu falo Eu não sou um artista Da grande mídia Mas um artista que tem um grande público Um grande público de seguidores De gente maravilhosa Que me abraça Aonde eu vou Rio de Janeiro Fora do Rio Então É só felicidade Sabe E hoje eu tô aqui Nessa homenagem pro Kelly Que você tá fazendo essa reportagem tão especial Porque o Kelly é um amado Um amado de todos nós Não só artistas Como um grande público Que canta as marchinhas Além das músicas de Mediano Que são as músicas românticas do Kelly Você chegou Na minha vida lentamente Você foi paz Você foi gente Fiquei feliz Fiquei contente Por aí Já imaginaram Ouvir esse homem cantando Ele é casado né Gente O que a gente vai fazer Ele já tá preso Fazer o que Então canta aquela Ele é casado Eu sou a outra Na vida dele Ah Gente carioca Quer saber agora O teu próximo show Meu próximo show Dia 7 de fevereiro Imperator Dia 8 de fevereiro Burlesque em São Paulo Na Augusta Uma casa espetacular Primeiro mundo Depois dia 18 Aqui na sala Baden Paul Além do carnaval da Cinelândia Que eu tô lá Já desde Quase 20 anos É isso aí Apafo o caso E não troca de canal Tem muita diversão Muito entretenimento E muita coisa Pra você se informar E anota Anota Anotou E parabéns Pelo teu sucesso Obrigada gente carioca Invadindo a sua casa Não troca de canal Porque tem a Loura Tem Moreno Tem Rui Tem vários Lourinha 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 Dos olhos claros de cristal Dessa vez em vez da moreninha Serás a rainha do meu carnaval É Uma felicidade Esse convite Gilson Bonjil Fez com Kelly Tô muito feliz O negócio tá bonito Onde eu passo O pessoal Cadê Jumar? Cadê Jumar? Já tô ficando até Tonto Alô Alô Jumar Estou em cana Vem me soltar Alô Alô Jumar Estou em cana Vem me soltar Eu roubei Eu roubei Eu roubei Não estou preso À toa Mas no mundo Não há quem escape De uma comecinha Boa Eu falei Gilson Bonjil Maravilhoso Compositor Cantor E tá atualmente Num vídeo Que tá circulando Entre Assim A nata O Brasil todo Já viu o Gilson Conta pra gente Que vídeo é esse? Olha Na realidade São dois vídeos Né Um que nós Que nós chamamos de Célula mãe Foi gravado lá na casa do Kelly Eu, ele E a Malu Esse eu vi É Aquilo ali nós fizemos assim Num 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 Né Aí a Maria Helena Teve a ideia De postar Aí começou a bombar Aí tudo bem Resolvemos fazer Aquele no estúdio Onde a minha querida Jornalista Também participou Dando muita Alegria Né E foi uma coisa assim Que parece até Gente que Tinha sido ensaiado 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 Não Mas foi uma coisa espontânea Por quê? Porque essa magia Ela tem uma magia Né Ela tem uma comunicação Ela tem pernas próprias Né Que ela sai correndo Ela já está atingindo A A A A A A A Europa Tá Que tá Vamos cantar Um pedacinho dela Vamos Alô Alô Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Alô Gilmar Eu estou eu Cida Moraes E Daniel Chilice Toda segunda-feira Aquela rádio da igreja Com a senhora Que está morrendo O nosso sucesso ao vivo Senhoras e senhores João Roberto Kelly A plateia é bonita Né Senhoras e senhores Boa noite É bom a gente chegar Encontrar tanto carinho Né A preta está fazendo Cem anos E antes de mais nada Eu quero que a gente Faça uma saudação Ao coronavírus Meu Deus Para você Mas Deus Para você Porque a gente Que vai Para você Que vai Para você Que vai Quente É na cama Cuidado Bola Bola Quem não chora Não amava Segura Não tem Bola 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 Vogue A quente É na cama Por Corra Cama Bola 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 Fazer a liga Das coisas Do detentamento Pra Exato Reprojo No barco De uma Goste Bola de amor O samba que mexe com o corpo da gente O tempo batido em balão das mãos Quero ouvir Sou eu, sou eu O samba que mora a morte Sou eu Eu nunca fiz fazer tanto desistir Nem passei em cor, você nem sabe Você não sabe o que é a inconsciência Nem sei que eu sou, só me rapaz Eu só pensei no que eu quero Tudo o que você quer, você quer Ai meu Deus, que saudade da média Aquilo sim é que era a mulher As vezes passava fora do meu mar E achava bonito não ter o que fazer Se o dia não pode acabar Vou embora do Brasil Se o dia não pode acabar Vou embora do Brasil Mamãe, 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 mamãe me dá Minha fantasia São o samba que mora Hoje eu quero é alegria Mamãe, mamãe, mamãe me dá Minha fantasia São cem anos de bola Hoje eu quero é alegria Cem anos de bola preta Cem anos de bola 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 E buscar o seu perdão Covarde, eu sei Primeiro assim baixinho Eu tô em trana Vem me soltar Eu tô em trana Eu tô em trana Vem me soltar Eu roubei, eu roubei, eu roubei Eu não estou preso à toa Mas no mundo não há quem escape De quê? De uma conversinha boa De uma conversinha boa A doa, a doa, a doa, a doa, a doa Eu tô em trana Vem me soltar Vem me soltar Vem me soltar A doa, a doa, a doa, a doa Eu tô em trana Vem me soltar Eu roubei, eu roubei, eu roubei Não estou preso à toa Não estou preso à toa Não estou preso à toa Vem me soltar Vamos cantar A doa, a doa, a doa, a doa, a doa Eu tô em trana Vem me soltar Eu sou o samba 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 E a graça longe tão querida, o carnaval a própria vida, tudo é sempre, carnaval vamos. Deus é sua praça, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a praça existe, a neve é triste, em nossa imaginação. A praça é nossa, e como é nossa, eu vi o quadro sem pão, a praça existe, é o meu rio, boa praça, simbolizando nesta praça, Tantas praças, e ele tem, então, da zona norte ao zona sul, deixar a vida toda azul, Fazenda aquilo que faz bem doer, é a graça longe tão querida, o carnaval a própria vida, tudo é sempre, carnaval vamos. Tantas praças, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a praça existe, a neve é triste, em nossa imaginação. Tantas praças, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a neve é triste, em nossa imaginação. Tantas praças, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a neve é triste, em nossa imaginação. Tantas praças, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a neve é triste, em nossa imaginação. Tantas praças, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a neve é triste, em nossa imaginação. Tantas praças, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a neve é triste, em nossa imaginação. Tantas praças, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a neve é triste, em nossa imaginação. Tantas praças, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a neve é triste, em nossa imaginação. Tantas praças, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a neve é triste, em nossa imaginação. Tantas praças, poesia, e sempre som de alegria, fazenda internacional, a neve é triste, em nossa imaginação. Mas isso eu não sei, sei quem é Porta bebê, porta bebê, porta bebê, porta bebê Olha a cadeira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cadeira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Parece que é a Cezé, mas isso eu não sei, sei quem é Porta bebê, porta bebê, porta bebê, porta bebê Olha a cadeira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cadeira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Porta nova, será que ele é? Olha a cadeira do Cezé, será que ele é? Parece que é trancheado, mas isso eu não sei, sei quem é Porta bebê, porta bebê, porta bebê, porta bebê Pai e amor, será não te ouço Pai e amor, pai e amor, pai e amor, será não te ouço Pai e amor, pai e amor, guerra não te ouço Pai e amor, pai e amor, guerra não te ouço Todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão Quem quiser dançar comigo, o exame do Cezé, será não te ouço Pai e amor, pai e amor, guerra não te ouço Pai e amor, paz e amor, guerra não te ouço Onde vai você, eu vou dançar no iêê Pra mim só me chamar de palhaço, palhaço, palhaço A minha coluninha é você, só tem saber de iêê Coluninha, onde vai você, eu vou dançar no iêê Coluninha, onde vai você, eu vou dançar no iêê Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na hora O mundo afazido É o Maratel, o sucesso Ele mora no Brasil Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O amor, o amor, o amor O jardineiro é porque está tão triste Mas o que foi que já aconteceu Foi a caderninha que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a caderninha que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Vem Jardineira, vem meu amor Não fique triste que esse mundo é todo o céu Você é tudo mais bonita que a carmelha que morreu Não fique triste que esse mundo é todo o céu Tu és muito mais bonita que a carmelha que morreu Alô, 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 Gilmar Que bom, que bom Eu tô em cana, vem me soltar Vamos cantar Alô, 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 Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Eu roubei, eu roubei, eu roubei Eu vougestão Alô, 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 alô,fs e depois morreu Mas no mundo não há aqui Ele me soltar Mas no mundo não há aqui Ele me soltar Alô, 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 meu amor Eu sou micro-se Eu vou me casar, tem que soltar, a louca, a louca, a louca, a louca, a louca, a louca. Vem cá, vamos lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, não estou preso à toa, mas no mundo não há quem escapar. De quê? De uma conversinha à toa, a louca, a louca, a louca, a louca, a louca. Eu roubei, eu roubei, eu roubei, eu roubei Não estou mesmo à toa, mas o mundo muda uma queixa De que gente? De uma conversinha boa Com gostos do país contando com você Ei, 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 ei Tão gasta mim, meu amor, se ofereia o går Amor, eu supremo tosar Amor, amor, a voz do mar E a jovem casa,, me desculpa Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver Não estou vendo à toa Mas no mundo não há questão de mim E eu acho que é sim, amor, amor, de um ar Eu vou abandonar, eu vou entrar E me soltar, eu vou entrar Eu vou entrar, eu vou entrar Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver Não estou vendo à toa Mas no mundo não há questão de mim E eu acho que é sim, amor, de um ar Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver Não estou vendo à toa Mas no mundo não há questão de mim E uma conversinha boa Alô, alô, Gilmar Vamos cantar Alô, Gilmar Eu estou vendo à toa 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 Eu estou vendo à toa